A cliente de posto de gasolina ataca a frentista com um facão. Segundo o frentista, essa confusão começou depois que ele pediu para a cliente mudar de bomba, porque aqui ela estava tentando, estava ali para abastecer, estava com um problema. Aí por esse pedido, a briga termina com um facão na mão e ameaça. Bora ver o que aconteceu. As imagens mostram uma cliente e um frentista. Até aí tudo bem, mas uma discussão começa. Depois, ela entra na conveniência, paga a conta e sai alterada. Só que nesse meio tempo, a discussão continua. Aí ela abre a porta do carro e pega um facão e vai para cima do Lohan. O frentista corre para não ser atingido. Os colegas dão apoio. Tudo começou quando essa bomba não estava funcionando. Aí o Lohan pediu para a cliente e para outra bomba. Um motivo. Segundo, ela pediu primeiramente 100 reais de gasolina. Aí depois, 80. O Lohan escutou 80 reais, segundo ele. Mas aí ela já estava falando. Não vou pagar a diferença dos 20 reais. E aí já foi desenrolada a história e toda aquela confusão que nós vimos no vídeo. O Lohan fez um boletim de ocorrência sobre o fato que ocorreu na última sexta-feira. No documento, ele relata o que a mulher disse. Abre aspas. Olha o que eu tenho dentro do carro para vagabundo como você. Fecha aspas. Falava que eu era um lixo. Ela já saiu, já se engana. Ficou um lixo, um liso. Que eu não tinha capacidade de pagar os 20 reais. Que eu era, não devia ter um centavo no bolso. Aí eu peguei esse papel ideal para tentar trabalhar. Tipo, vou falar com ela. Moça, eu pedi uma educação para você. Por não, tá bom. Tem mais uma humildade de respeito com o funcionário. Para o trabalhador. Para o trabalhador. Segundo colegas do Lohan, a mulher é uma cliente antiga do posto. Ela é cliente nosso há bastante tempo já. Eu mesmo já atendi ela várias vezes. Mas nunca teve isso. Não sei por que naquele dia ali. Não sei, né? A gente... Estresse do dia a dia, alguma coisa. É complicado. Ela se desceu do carro, pegou o racão e partiu para a sala de novo. Falando assim, olha o que eu tenho para vagabundo que você dentro do meu carro. Dá para entender, gente, o que aconteceu ali. Que dor.